Esse vídeo é pra você que crê. Se você não crê, você pode passar, mas se você crê, assiste ele até o final. Muito bem, ouça bem que o Espírito Santo manda eu te dizer. Vai ter coisa nova por aí. Vai ter decreto novo pra tua vida. Coisa nova na tua vida irá acontecer. E te digo mais, aquele que disse que você não iria vencer, vai ter que contemplar a tua vitória. A vitória entregue pelas mãos do próprio Deus. Ei, o Senhor hoje decretou a tua vitória diante dos teus inimigos. Não tem dificuldade, não tem doença, não tem espírito imundo que venha tirar a tua bênção. Aquilo que o Senhor decretou sobre a tua vida vai acontecer. E todo mal baterá em retirada. Todo mal que tenha fingido a tua alma, o teu coração até hoje, baterá em retirada. Porque aonde o Senhor chega, todo mal sai. Todo mal se rende aos pés do Senhor. Então acalma o teu coração hoje. Porque o decreto de Deus já está sobre você. Só recebe, confia e creia. Porque o que Deus preparou pra você, Ele vai te entregar.